E o brasileiro Glover Teixeira volta ao octógono mais famoso do mundo sete meses após perder o seu cinturão aí para o tcheco Iri Pro Haska. E ele vai enfrentar a Djamal Rio pelo cinturão vacante da categoria, visto que o tcheco teve lesão grave e precisou abandonar aí o seu título. Glover está com 43 anos e ainda fará 44 em outubro de 2023. E o brasileiro já mostrou que a idade não é um problema. Quanto enfrentou o Iri Pro Haska, ele perdeu, é verdade, mas passou a luta inteira vencendo e foi ser finalizado ali no finalzinho, faltando 30 segundos e cá para nós. Não foi por conta da idade, o gás não pesou, inclusive para mim o Glover chegou melhor que o Iri Pro Haska ali naquele final. Simplesmente, na minha opinião, ele subestimou seu adversário, visto que a luta estava na mão, estava ganha, faltava pouco tempo, então afrouxou ali um pouquinho e deu no que deu. Óbvio, todos os méritos para o Pro Haska que acreditou em si mesmo até o final. 99,9% dos lutadores simplesmente teria deixado passar ali, nem tentaria uma finalização, faltando só 30 segundinhos para acabar o confronto. E o Glover vem aí de ótima fase, são 6 vitórias nas últimas 7 lutas. Já o Rio tem 31 anos e fará 32 em maio de 2023, atravessa aí uma belíssima fase com 3 vitórias seguidas. A sua vitória mais notável foi contra o brasileiro Tiago Santos, o Tiago Marreta, quando nocauteou no quarto assalto. Rio tem apenas uma derrota em todo o seu cartel, quando perdeu para o americano jiu-jiteiro Paul Craig, por nocaute técnico, quando ele lesionou o braço ali na tentativa de finalização do Craig. Essa luta aconteceu no UFC 263. O americano também tem um nocaute aí em seu cartel, quando venceu o brasileiro Clitzo Abel, porém foi flagrado no doping por uso de maconha. De um lado temos Glover Teixeira, muito mais experiente, não só pela idade, mas também em número de lutas em seu cartel. São 39 no total. E ele possui aí 32 vitórias. São 18 por nocaute, 9 por finalização e 5 por decisão dos juízes. E apenas 7 derrotas, sendo 3 por nocaute e 4 por decisão. O brasileiro é faixa preta de jiu-jitsu, tem um wrestling de alto nível, tem um baita de um cardio e tudo isso alinhado aí a um belo boxe e com um baita poder de nocaute nas mãos. Enquanto que o americano possui aí um ótimo nível de boxe, também tem muito poder em suas mãos, faz poder de nocaute que o brasileiro, porém o seu jiu-jitsu é de um faixa azul. Eu não costumo muito colocar faixa aqui em jogo, porque uma coisa é o jiu-jitsu de kimono, outra é no MMA, onde você pode levar porrada e tem toda uma situação completamente diferente de você lutar o jiu-jitsu puro. E nesse caso aqui a gente tá falando daquele que pra mim é o maior jiu-jiteiro da história, dos meio pesados do UFC, contra um cara que, cá pra nós, ele tem um nível bem ruimzinho de chão. O nível de wrestling aí defensivo e ofensivo do rio também não é lá essas coisas, então trata-se de um lutador praticamente unidimensional. Dito isso, colocando os jogos aí na mesa, é óbvio que o Glover Teixeira é um bilhão de vezes favorito, não tem como ele perder esse confronto, certo? Errado! Não se pode de maneira nenhuma subestimar o poder de fogo do americano. O Glover Teixeira tem muito mais armas? Isso é verdade. O Glover é melhor em todas as áreas? É verdade. O Glover é um lutador muito mais técnico? Também é verdade. Porém, tem um probleminha no brasileiro que ainda não foi citado aqui no vídeo, que é a sua defesa na luta em pé. O Glover Teixeira não é um alvo muito difícil de ser acertado. Ele já passou por perrengue, por exemplo, contra o Thiago Marreta, quando quase foi nocauteado por duas vezes. E passou também por alguns perrengues aí contra o Iri Prohasca. E na boa, cá pra nós, sendo bem realista, se passar por algum perrengue do tipo contra o Rio, dificilmente o Glover Teixeira vai conseguir sobreviver pra contar a história. Meu veredito final é de que o brasileiro é sim favorito. E na casa de 60 a 40 é um favoritismo até com uma certa folga. Porém, esses 40 do americano tem que ser bastante respeitado, visto que ele precisa praticamente de um só bom golpe para acabar de vez com essa luta contra um cara que é bastante acertável. Portanto, eu espero que o Glover Teixeira esteja com a estratégia bem traçada pra colocar essa luta pra baixo o mais rápido possível e finalizar. Mas agora eu quero saber de você, qual a sua opinião? Você concorda comigo? Concorda com tudo que eu disse aqui? O Glover Teixeira é melhor que o Rio aí em todas as áreas, porém, é um alvo fixo, é um alvo não tão difícil de ser acertado. E passar por isso contra o Rio pode ser o fim aí para o brasileiro? Ou você discorda, acha que o Rio é que é favorito pra esse confronto? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva aí, se ainda não for inscrito, vai deixando o like, vai dar aquela moral de sempre. Caso tenha gostado do conteúdo, aciona o sino da notificação pra não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas. Tamo junto, valeu e até mais! Tchau, tchau!